Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo gás, tô hoje mais um dia aqui no CSGONET Pessoal, tô aqui pra avisar vocês no começo que estamos iniciando mais um dia de sorteios diários aí, cara E me acabei de iniciar o sorteio aqui, já vou divulgar, você pode virar seguidor aqui nessa sala, quem quiser, do Discord Toda vez que eu abrir um sorteio, todas vão virar aqui como anúncio, toda vez que eu abrir um sorteio O Discord vai te avisar aí, cara, teve os ganhadores de ontem, já receberam O sorteio de live também vai ter hoje, daqui a pouco eu tô em live lá na roxinha Cara, e hoje é uma Evil Daimo, beleza? Fio de teste de 2 dólares e o sorteio de hoje Pro aberto pra todo mundo, vai ter o sorteio lá da live Vai ter o sorteio hoje também pra CSGONET, cara, como que funciona? Todos os depositantes aí do código POMBO Entra em contato no Discord comigo, vocês vão entrar no Discord, vai falar no chat ali Preciso, eu quero pegar, o depositante do CSGONET quer pegar o cargo Eu vou te dar um cargo aqui de apoiador, vai aparecer aqui na direita aqui E você vai poder entrar aqui nessa sala, vai ter o sorteio pra você Que vai ser o sorteio de uma Calinhas Vermelhas, cara Sim, cara, uma casinha aí de, acho que tá 92 reais e depois vai ser essa daqui pra vocês também, ó Uma de 85 reais, então vai ter bastante sorteio top aí Em breve vai começar o sorteio de Gift Card, tô esperando só chegar os Gift Cards Pra começar de Gift Card, vai todo dia Pra quem, depositante aí do código POMBO, todo dia vai ter sorteio aí de 2 Gift Cards aqui no Discord pra vocês Todo dia E lembrando, são pouca gente que participa, tá? Também vai ter os sorteios de vídeos aqui que eu tô definindo, vai ser pelo Discord Tudo do sorteio vai ser pelo Discord, quer participar de sorteio todo dia Com uma chance bem alta de ganhar, porque é pouca gente participando Pouca gente usa o Discord hoje em dia aqui do canal Então, cara, entra no Discord aqui Pega aí, deixa ativo ali os seus anúncios no Discord ali Que todo dia você vai receber aí aviso de sorteio pra participar aí, cara E lembrando que vai ter também os airdrop que, na airdrop que eu faço que é Basicamente vai ter em breve aí 100 dólares, 100 vezes de 1 dólar pra todo mundo Os primeiros 100 que preencher ali ganham 1 dólar garantido no CSGonet Tô pensando em fazer de 3 dólares dessa vez Então provavelmente você ganha 3 dólares ali garantido Se você for um dos 100 primeiros Então fica de olho O aviso foi esse bem rápido, cara Sorteio aberto aqui, daqui a pouco eu vou abrir o de... O da live que eu vou abrir e vou abrir o do CSGonet também Tô só esperando o pessoal entrar em contato Pra mim colocar os cargos aqui Pra quem é apoiador de postante lá do CSGonet Beleza? É isso então, gás, valeu Bora pro vídeo Pessoal, hoje a gente tá comendo sal Tem uns 500 dólares aqui É saldo pra caramba, mas é menos que o comum que a gente costuma postar Então hoje com 500 dólares, cara Vamos abrir aqui algumas caixinhas aí diferenciadas Eu vou começar com 5 do Felps, bora lá M4A4 e Living Color, 22, tá? Lembrando, se você postar aqui código POM Você vem aqui com 360 dólares Você teria os 500 que a gente começou Então 40% de bônus em qualquer valor de postado E em vários e vários meios de deposta Inclusive o Pix Tem muitos meios que você pode estar utilizando pra depostar Que cair na hora e sem taxa praticamente Então bem top aqui no CSGonet, cara E, manos, ó Cara, eu vou arriscar 3 do saldo, cara 150 A gente praticamente gastou o bônus que a gente tinha ali Bora lá Se vier uma faca já... É Tá, a gente perdeu o bônus, cara O pior cenário possível era esse veio O pior cenário possível Vai que vem os 150 aqui agora É, só que não Beleza, perdeu o bônus, não deu bom Na verdade deu bem ruim essa caldo saldo aqui Vamos tentar então aqui Cara, M44 M44, 4 dela O que vem na caixa da M44 aí? Vamos ver TQualition 27 Modo rápido Hum, 18 Hum, não Cara, vamos ver aqui Cara, 81 dólares a Bitcoin Eu vou tentar uma, cara É arriscado, arriscado pra caramba Mas vai, vamos botar tudo nada aí Tudo nada Deu ruim Deu nada Nossa, deu bem ruim 150 dólares Cara, estamos tendo a azar aqui, hein Hoje não está sendo dia 139 dólares Eu vou arriscar algumas M41s aqui, velho Bora lá Escalei até 50 dólares Tá, deu ruim Ficou uma ali bem perto Mas deu ruim Mais 28 Vai dar mais duas Duas aberturas aí Bora lá Ui, podia ter vindo, velho Não Hum Vamos ver Mais uma Para Cara, eu vou até o final agora, pessoal Na moral, tá querendo vir, velho Tá querendo vir Eu vou até o final Eu acho que nem vai ser Nem compensa, talvez Talvez nem vai se pagar Se vier uma, velho Mas vamos até o final aí Não quer vir, cara Estamos zicados hoje Vem pra nós Na última Vem duas aí Duas, humilde Para Nossa, cara Mano Estamos zicados, hein Tomou um prejuízo grande Aqui 135, começamos com 500 Hoje pode ser hip total Mas aquilo Eu vou atrás, velho Eu vou atrás É o tudo ou nada Vamos lá Deixa eu pensar aqui O que eu vou fazer, cara Tomou um prejuízo grande Eu vou atrás Tentar recuperar Eu vou na win, velho Eu vou na win Vou continuar na M4 aqui Bora lá Vamos ver Se der ruim hoje Caixinha da M4 Deu ruim pra gente Acontece Vamos na win Caixinha win É isso, né, cara Win é tudo ou é nada É literalmente o nome dela Beleza, veio uma Tá bom Deu uma recuperadinha aí Vamos abrir E tentar pegar mais uma Se a gente pegar mais uma dela Fica interessante Uma ainda não salva a gente 36 centavos Veio 36, deu ruim Beleza Vamos lá voltar pra caixinha da M4 Vamos ver se a gente pega mais uma dela Bora lá Dá um negocinho legal pra gente Não Beleza Vamos abrir o modo rápido agora Raspou, velho Dá pra abrir mais uma E uma de 5 Praticamente Vem mais um minha Um mute Um mute Meu Deus Raspou a M4, velho Nossa, cara 5 Bora lá Ficou ali embaixo Olha 4 agora Cara Vamos pro tudo ou nada Pessoal Vamos pro tudo ou nada Deu ruim Acontece, cara Hoje a gente veio pra riscar aqui mesmo Vamos pro tudo ou nada Vamos tentar o dobro 300 aí 170 300 Quase o dobro Vou tentar aqui uma Cara Uma Shadow Daggers Slaughter Bora lá 40% Sem muita enrolação E veio, mano Beleza Nossa, já que tinha azicado Cara 280, cara Mano O certo era parar por aqui A chance daqui Dar ruim É muito grande Porque eu acabei de ganhar Uma chance Dar ruim É muito grande Porém eu vou tentar Finalizar o vídeo Com tudo ou com nada Por que que não tem Nenhuma aqui Deixa eu ver Ah, tá Vamos ver aqui Alguma coisa aqui Interessante Vem aqui Uma faquinha Vamos pensar aqui Uma flip dessa daqui Eu acho bonita Fio pela Toltronic Bora lá 45% E vamos ver se é hoje Que a gente termina aí No Profit Ou no Prejuízo Total E beleza Vem o Profit Boa Cara, terminamos Recuperamos Perdemos aí um pouquinho Do bônus Se você for calcular ali Mas tá top 80 dólar de bônus O bônus ainda Deu uns 70 dólares Pra gente aqui Fora o brindizão Que você ganha aí Depositando esse valor Então é isso guys Boa sorte Participe do sorteio Discord está na descrição E no comentário fixado É isso Valeu Falou Fui